e essa semana é dia de preparar essas terras aqui pessoal nessa parte aqui a gente já tem um capimzinho bombassa bem fraco aqui porque o solo aqui é bem complicado essa parte e aqui eu vou refazer essas leiras aqui vou estar utilizando o material que tem nela também porque aqui vai ser redirecionado essas linhas porque aqui o sistema não está como eu quero e o do solo aqui é um solo bem difícil aí como aqui já fiz uma clareira aqui e abri eu pudei essas árvores aqui uma vez eu vim passei o tratorito aqui dentro e vou recondicionar essa área as bananeiras não tá me agradando mais o futuro é replantar isso aqui nessa parte aí aqui eu vou fazer o plantio aqui eu vou fazer plantio de ódio vou plantando aí já era pra mim ter semeado mas muitos detalhes aqui aí esse material vou puxar pra lá e depois vou na hora que eu terminar de construir o canteiro esse material retorna pra cá vou tá separando as madeirinhas que eu vou fazer plantio de cenoura e quero fazer igual eu fiz lá na outra parte que vocês acompanham aí tem algumas plantas aqui vai ficar essas árvores vão ficar só vou tirar essas bananeiras que ela não tá muito boas e vou replantar aí vou replantar no futuro novamente banana aqui mas nessa mas nesse futuro vai ser um redirecionamento diferente porque como aqui pega muita sombra em algum determinado tempo de horário eu quero fazer com que esse sistema fique norte-sul ele tá muito o grau de ângulo dele tá muito fora assim do grau que eu pretendo que esteja aí aqui as madeiras eu já comecei retirar vou recondicionar essas leiras também pra dar condições melhor aqui vou reutilizar esses material todo e essas bananeiras vou retirar também e vou reiniciar praticamente esse sistema mas esse reinício já vai ser com árvores essas aves aí já já vai estar e as hortaliças provavelmente as hortaliças vão vão trazer condições melhores para esse sistema porque o solo provavelmente vai melhorar e aqui por exemplo você vê uma planta aqui uma árvore mais uma eu acho que isso aqui é um araçá eu tinha feito mudas mas não sei qual foi os araçá agora é a beira e aqui mesmo já tem um zumbutamba é cana fístula essas madeiras aqui que eu plantei foi para usar lá tem agico arueira eu plantei na intenção mesmo de usar elas depois mas só que como o solo estava muito degradado eu plantei essas plantas aqui essas plantas aqui elas não desenvolveram no tempo correto da sucessão porque também não tinha sucessão eu plantei essas árvores aqui o bonde já andando tipo eu já tinha bananas aqui aí eu plantei elas bem depois também plantei mamão bem depois foi o que fez o sistema também não evolui bastante porque eu teria que ter feito podas drásticas na bananeira e deixar as árvores sempre subindo mas daí eu tinha necessidade de ter a bananeira a banana o fruto como forma de comércio aí eu achei mais vantajoso naquela época como eu estava sem grana ter os frutos que me rendeu os frutos bons também e os mamoeiras também hoje aqui já é como foi uma configuração voltada para a agricultura centrópica você vê que aqui ó tem várias plantas aqui é nesse só nesse pedacinho aqui que dá cerca de um metro dois metros você vê fora as que já saíram aqui tem um abacateiro aqui tem outra planta e a gente vai vendo aí quem vai querer estar nesse ambiente aí aí tem jaca aqui ó que foi uma configuração da agricultura centrópica só que hoje eu comercialmente falando eu tenho uma necessidade de produzir hortaliças que é o que poderá me dar retorno é uma alternativa se vai dar certo ou não isso eu tenho que fazer para ver como vocês acompanham o canal já tentei já mostrei lá em cima que eu na outra parte lá de cima que já comecei a plantar lá aí eu comecei lá aquele espaço lá não sei se dá de ver aqui daqui aqui e já tá germinando a cenoura e o milho algumas coisas só que eu não sei se vai dar certo lá também porque tem algumas coisas que vem a desfavorecer como galinhas e tal aí eu vou fazer o plantio agora aqui também e vou tá fazendo de acordo todo o meu tempo né eu queria ter essa área já preparado para mim semear cada semana vou fazer um semeio de um talhão desse que eu acredito que seja 19 talhões que vai como a área é triangular e vai diminuindo tem um maior ou menor e tal a área aqui é menos de meia hectare e eu pretendo ir cultivando aos poucos assim né então é é um trabalho muito demorado e difícil porque é feito por somente eu e aí se o sistema começar a desenvolver e evoluir a gente possa estar buscando ajuda né que é uma coisa também difícil mas é isso o trabalho de hoje à tarde vai ser esse mesmo separar essas madeiras separar o capim e tá é condicionando esse espaço aqui pra vir a receber o novo ciclo da hortaliça aqui no Sáfio é vamos é como é que se diz é vamos é dar uma regredida pra mais em adiante tentar evoluir mas no mais qualquer dúvida pode me perguntar aí no nos comentários também no meu WhatsApp lá no Instagram Facebook e no meu e-mail e fica à vontade e fica à vontade e fica à vontade e aí